Renda-se! Renda-se! Eu... Eu me rendo. Eu venci. Você ficou ainda mais forte. Não pense que eu desisti de conquistar o mundo com você. Na verdade, eu aprendi mais um truque recentemente. Mais... Mais um? É um bem útil. Uh, uau! Pensei que poderia vir a calhar. Sabe... Se eu ainda fosse capaz de me mover... Tentaria beijar você nesse instante. Hã? É. Bem... O quê? Por que você tá sorrindo? É só que... Você nunca tinha me beijado antes. Ah, bem... Eu acho que tudo tem uma primeira vez. Então tudo o que eu precisava pra que isso acontecesse era vencer? Vou fazer isso mais frequentemente. Não tá rolando. Não tá rolando. Não tá rolando. Transcrição e Legendas Pedro Negri